Em busca de preparação, adaptação e uma boa estrutura para 15 dias de estágio antes do Mundial na França, a seleção brasileira escolheu o Algarve como o sítio certo para as canarinhas encontrarem forças rumo ao Mundial. Com a experiência de ter participado da Algarve Cup em 2015, o coordenador da seleção do Brasil fala das vantagens algarvias. Olha o céu, olha o sol, olha a temperatura, o ambiente do hotel, o campestre com campo de golfe, com lugar para caminhar, para andar, só barulho de passarinho, a proximidade do hotel, do centro de treinamento da Portimonense, do estádio municipal, tudo favorecendo, enfim, soma-se o acolhimento, a forma generosa dos dirigentes da Portimonense, o ambiente local que é fantástico, a alimentação, o clima, um gramado extraordinário, perfeito, não só aqui, mas também no centro de treinamento, também no hotel, no Penina, que também está nos tratando com toda a cortesia, e agradecer muito a comunidade daqui de Portimão, aos portugueses, a forma como nos recebe, eu acho que não poderia ser melhor. Mas se é bom para os dirigentes, é bom para as jogadoras também. Tayla já joga em Portugal, no Benfica, e aprova a escolha do lugar. Estar aqui fazendo a preparação para a Copa do Mundo aqui em Portugal, no país que eu escolhi para jogar esse ano, é muito especial, enfim, eu sempre falo em todas as entrevistas, sou repetitiva nisso, mas eu estou muito apaixonada por Portugal, pelo Benfica, pela estrutura que tem nos dado, enfim, estar aqui no mesmo país, com a minha seleção, é bem especial. O Brasil vai à França em busca do inédito título mundial. Para isto, leva uma mescla de jovens jogadoras e algumas muito experientes, como Formiga, jogadora do Paris Saint-Germain, que vai para a sua sétima Copa aos 41 anos. Cristiane joga no São Paulo e é a maior marcadora do futebol em jogos olímpicos de todos os tempos, com 14 golos. E ainda, Marta, jogadora do Orlando Pride, seis vezes a melhor jogadora do mundo. Experiência e juventude em busca do título. O Brasil estreia-se no Mundial dia 9 de junho contra a Jamaica. Para quem está no Algarve e quer ver as brasileiras em campo, uma boa notícia. Nós estamos pensando em fazer com a equipe sub-15 da Portimonense, porque as equipes aqui femininas estão todas já em férias, né? E não temos também o risco de machucar, não queremos um confronto muito grande. Apenas para posicionar, fazer um, vamos chamar de um pequeno treino, né? Com a equipe talvez masculina aqui da Portimonense, de idade mais miúda, como se diz aqui, né? A data deste jogo treino será confirmada pela CBF.